Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer uma meditação na força de Paiogun. Roda a vinheta! Bom, gente, vamos lá. Meditação na força de Paiogun. O propósito dessa meditação é para que você consiga se conectar com esta energia, com esta força e para que ele possa te auxiliar também com esta energia que ele traz em diversas formas, como proteção, abertura de caminho, direcionamento, trabalho, nunca se esqueça de pedir trabalho, força, determinação para que você consiga alcançar o seu objetivo, para que você consiga passar por essa batalha e seja vencedor. Então, essa conexão para Paiogun que você tem que ter na mente quando você for fazer esse ritual. Ele serve para todo mundo, tá, gente? Principalmente, eu indico para médios que estão iniciando na Umbanda, no Candomblé, mas que estão se iniciando na conexão com o seu orixá ou com os seus guias. E também para aquele médio que também já incorpora, mas que conheça o trabalho e a energia do orixá ou dos seus guias sem precisar incorporar. Porque a incorporação é um ato que, às vezes, acontece muito rápido e a gente não consegue se conectar realmente com aquela energia e conhecer dentro de nós. Então, esse é o principal propósito para você que é médio. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro passo que você vai fazer, você vai riscar esse ponto que está aqui em cima. É um ponto genérico em relação à linhagem de Paiogun. Não é um ponto de Ogum, por exemplo, Ogum Matinata, Ogum Sete Ondas, Beira Mar. É um ponto da linhagem de Ogum, de uma forma geral, da linha de Ogum. Então, você vai riscar esse ponto. No meio dele, você vai colocar uma vela. Pode ser branca, azul escura ou vermelha. E, normalmente, eu também coloco para todos os trabalhos um copo com água, que, para mim, simboliza a vida. Então, é da sua escolha o copo com água. Você vai riscar o ponto, vai colocar os elementos lá e vai sentar de frente com o ponto. E você vai mentalizar essa força, vai começar, vai acender a vela, vai fazer suas orações e chamar por Paiogun, pedindo a proteção, pedindo aquilo que você está buscando. E, depois, você vai fazer uma oração específica para ele. Essa oração está no nosso canal, tá? Caso você ainda não tenha visto, corre lá e pega essa oração lá, que ela vai te auxiliar bastante. E você vai conseguir entrar nesse momento. Após você fazer essa oração, seria importante você colocar alguns pontos de Ogum. Ou, caso você não queira colocar os pontos, você pode até colocar uma música relaxante. Por quê? Porque você vai se concentrar naquilo que você está fazendo, naquela força. Você vai fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos. Mas, o importante é que você consiga sentir dentro de você, no seu coração, essa energia. E eu tenho certeza que todos vocês terão uma ótima experiência, porque a energia de Paiogun é uma energia maravilhosa. E como nós estamos no mês de abril, que é onde eu estou postando esse vídeo, gente, vocês vão ver que é muito mais forte, porque é o mês de Paiogun, né? Para algumas tradições, é o mês de Paiogun. Então, traz essa energia de uma forma mais intensa na nossa vida. E tenha certeza que, se você for merecedor do seu pedido, ele vai te auxiliar. Mas, lembre-se, o orixá não é responsável por fazer por você o que você precisa. Ele te auxilia e ele te dá aquele empurrãozinho. Mas, quem tem que agir e correr atrás do seu propósito é você mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curta, compartilha e gratidão por essa oportunidade. Axé! Alcântica 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 Legenda Adriana Zanotto